Música Ao longo do último ano, a comerciante Vanessa e os policiais militares que fazem ronda de bicicleta no bairro construíram um bom relacionamento. A comerciante, que trabalha com brinquedos e presentes, avalia o patrulhamento de bicicleta como excelente. Segundo Vanessa, durante o período em que os policiais estão em atividade, ela se sente bem mais protegida. Desde que começou, todo o comércio se sente muito seguro com o trabalho do policial. Por quê? Eles andam por toda a extensão do bairro, passam de loja em loja, conhecem todos os lojistas pelo nome e a gente se sente seguro. O patrulhamento com bicicletas no Eloy Chaves é feito por duas duplas de policiais e as quatro bicicletas foram doadas para a PM. O trabalho é realizado de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas, nas principais avenidas do bairro. O capitão Cândido, comandante da 2ª Companhia do 11º Batalhão da Polícia Militar do Interior, destaca a importância do policiamento comunitário. Hoje, os policiais praticamente conhecem todos os comerciantes, a maioria dos moradores, as pessoas também os conhecem. Então, isso dentro da filosofia da polícia comunitária é muito importante para nós, porque você aumenta, a população começa a ter mais confiança, acreditar mais no policial e realmente até ter laços de amizade. E isso também para nós é muito bom, ou seja, a polícia é mais próxima da comunidade. Com o crescimento e desenvolvimento da região, a segurança passou a preocupar mais a população do Eloy Chaves. E a reivindicação do reforço no policiamento partiu de moradores e comerciantes em reuniões do Conselho Comunitário de Segurança, o Consegue Japi. O bairro estava crescendo vertiginosamente em razão do crescimento econômico e social e com isso uma pessoa não conhecia a outra. E os moradores exigiam que fizesse uma integração e essa integração era através de um passeio ciclístico. Dentro desse passeio ciclístico surgiu a ideia que viesse também o policiamento de bike. Daí nessa reunião do Conselho de Segurança foi feito um pedido para o comando e o comando implantou o policiamento de bike. O que nós estamos fazendo hoje, nós estamos começando a construir, porque esse policiamento de bike aqui é apenas um passo, porque nós temos uma escada muito grande ainda para ser caminhada na parte de segurança pública.